Um bom sal mineral garante ao rebanho uma boa produção de leite e carne, evitando a queda da produtividade. E o NutriSal, produzido pela Nutribem de Mirandópolis, é o mais indicado para o seu rebanho, rico em macros e micros minerais com vitaminas e aditivos. NutriSal faz toda a diferença. Oferta casadora Nutribem. NutriSal, o sal mineral da Nutribem, a partir de 58 a saca de 30 quilos. Nutribem, tudo para o campo ou para a cidade. Nutribem, tudo para o campo ou para a cidade.